A Cama foi embora Para nunca mais voltar Deu saudade do teu senhor Cama Ela foi pra não voltar A boa, a boa, a calma que eu já me vou A calma saudade, a calma do meu amor A boa, a boa, a calma que eu já me vou A calma saudade, a calma do meu amor Minha gente, eu vou dizer Com prazer e alegria Por hoje tá terminado o Cama Adeus, até o outro dia A boa, a boa, a calma que eu já me vou A calma saudade, a calma do meu amor A boa, a boa, a calma que eu já me vou A calma saudade, a calma do meu amor Dono da casa, boa noite Boa noite, boa noite Dono da casa, boa noite Boa noite, boa noite Mas o povo se despede Você pode acreditar Minha gente, eu vou embora Mas para o ano eu vou voltar Dono da casa, boa noite Boa noite, boa noite Dono da casa, boa noite Boa noite, boa noite Menino, vamo parando O coco vai encerrar Minha gente, eu vou dizendo Pra Marroca eu vou viajar Dono da casa, boa noite Boa noite, boa noite Dono da casa, boa noite Boa noite, boa noite Dono da casa, boa noite Boa noite, boa noite Dono da casa, boa noite Boa noite, boa noite E alguém, até a próxima Se Deus quiser Boa noite, boa noite Muito obrigado a vocês Dono da casa, boa noite E com certeza nós vamos ver Esse vídeo pronto Nazaroma, por esse bem de mundo Tchau Boa noite, boa noite Boa noite Boa noite, boa noite 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá.